Se parar que viu os carros do inimigo e se deu Alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus Se parar que está com medo de enfrentar os cananeus Alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se parar que está com medo aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se parar que está com medo aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a igreja de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé Quando ela chora é carregar a sua fé Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a família de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé A vitória é garantida por Jesus de Nazaré Mulheres de joelhos, filhos de pé Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a igreja de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé Quando ela chora carregar a sua fé Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a família de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé A vitória é garantida por Jesus de Nazaré Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se para que tá comendo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se para que tá comendo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem fim, aqui tem mulher de Deus